A venda do mundo legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, dando de imediato as boas-vindas aos representantes do Conselho Regional dos Nutricionistas, sejam bem-vindos a essa comissão. O item 1 da pauta trata do projeto de lei 662, que recebeu, na última sessão, 44 emendas. É um projeto que está em regime de urgência e que institui o Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná, dispõe quanto ao imposto sob transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens diretos e adota outras providências. O relator é o deputado Romanelli, que tem a palavra. Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça e demais que aqui comparecem, sejam das assessorias ou para acompanhar essa sessão. Presidente, o nosso relatório é um parecer às emendas e subemendas ao projeto de lei 662 de 2015. Digo emendas e subemendas porque nós tivemos, por conta, obviamente, da interpretação que cada um dá ao regimento dessa Casa, nós tivemos tanto emendas ao projeto de lei original, que foi votado na comissão, desculpe, em primeira discussão, como também subemendas, considerando que foi aprovado pela Comissão de Justiça e foi para o plenário um substitutivo. Então, como o nosso regimento é um regimento que, nesse aspecto, ele tem que ser, na reforma que está sendo proposta, aclarada, porque, obviamente, eu entendia que tinha que ser aprovado na forma do substitutivo que foi da CCJ, na primeira discussão. Infelizmente, não é isso que tem acontecido, fica, assim, uma coisa complexa até. Então, tanto, obviamente, do ponto de vista regimental, é válido a emenda quanto a subemenda. Então, nesse aspecto, eu quero considerar que não há nenhuma emenda prejudicada em relação às 44 emendas que foram oferecidas ao projeto. Esse é o primeiro pressuposto. Em relação às emendas, Todas elas são emendas que são supressivas, modificativas, aditivas, emendas, inclusive, que melhoram, muitas delas melhoram o texto, e outras, obviamente, corrigem algumas das questões. Algumas são contraditórias entre si, e, obviamente, a opção tem que ser do legislador. Eu, analisando sobre os aspectos que são relativos à técnica legislativa, à constitucionalidade, à legalidade, quando se analisa isso em profundidade, com base nos contornos legais, constitucionais e infraconstitucionais, se verifica que as emendas, elas estão em condições, as 44 emendas estão em condições de serem debatidas e votadas em plenário. Eu entendo que todas elas tratam do mérito do projeto, na forma elas obedeceram os princípios constitucionais legais e regimentais, sendo que, na forma de duas subemendas, a subemenda, eu apresento aqui, junto ao nosso relatório, duas subemendas. Uma para poder corrigir uma emenda, uma subemenda que foi apresentada, basicamente, pela bancada do PSC, que também inclui no rol, que é um rol taxativo, de possibilidades de aplicação de recursos do Fundo de Combate à Pobreza, que é de viabilização de programa de acessibilidade urbana no Estado do Paraná para população de baixa renda. Há também outros dispositivos que foram tratados nessa subemenda, que eu entendo que mereciam ser corrigidos do ponto de vista da subemenda para poder manter aquilo que é na essência e aquilo, o que restante colidiu. Obviamente, nós fomos fazendo uma subemenda modificativa. E a outra, se trata também de garantir, e é uma subemenda aditiva, modificativa, a subemenda supressiva de plenário, número 17, onde se inclui também a supressão do inciso quinto do artigo 48, para que nós pudéssemos definir essa emenda supressiva, a original, a subemenda, ela trata de não transformar os transportadores em devedores solidários por conta de operações feitas interestaduais oriundas e de outras unidades da federação e oriundas a consumidor final. Da mesma forma que essa emenda foi apresentada, é necessário se fazer uma correção em relação ao próprio consumidor final, no sentido de ser garantista a essa casa de leis que não transformar, de não transformar aquele que, por exemplo, faz uma aquisição por e-commerce de uma autoridade federada em devedor solidário ser, obviamente, o remetente, no caso, a pessoa jurídica, não efetuar o recolhimento do tributo. E depois de um amplo debate que nós travamos com a nossa equipe técnica e também com a Fazenda, a Secretaria de Estado da Fazenda, houve um entendimento que esses dispositivos têm que ser suprimidos no sentido de preservar o direito, primeiro, das empresas e transportadores de uma forma geral, inclusive, pessoa física, e, obviamente, porque são os escritórios que eu teria que ter um especialista em tributação em cada uma das sedes das unidades de transporte no Estado e dos próprios transportadores. E, ao mesmo tempo, em relação do consumidor final, que tem que ter a mesma garantia, ele não pode ser transformado em devedor solidário. Então, nós transformamos isso em uma subemenda aditiva modificativa, subemenda supressiva de plenário e, com essas duas modificações, eu entendo que todas as emendas, todas, e essas duas subemendas em anexo, eu opino pela aprovação das emendas e que o plenário dessa Casa é que decida, à luz da conveniência, da oportunidade, no mérito às emendas, ou seja, o debate se fará em plenário e, com isso, efetivamente, todas as emendas estão acolhidas do ponto de vista da sua constitucionalidade e legalidade e todas, obviamente, serão debatidas e discutidas em plenário. Então, o nosso parecer é pela aprovação de todas as emendas que foram apresentadas ao PL 662 em 2015. É isso, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o deputado Pérez. Eu peço vistas ao parecer ao deputado Romanelli pela complexidade quanto ao mérito de questões de instituição particularmente com relação à emenda 17 que nós entendemos que o deputado Romanelli cria o deputado ser Alô, alô? Alô? Então, em função dessas questões, nós decidimos na oposição pedir vistas para melhorar a análise até amanhã contra a nova sessão do CCJ, não trazendo prejuízo nenhuma tramitação do projeto, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, eu também queria pedir vista Qual a palavra ao deputado Escanavaca? Eu também quero pedir vista desse projeto. Senhor presidente, peço vista também só para arrumar algumas questões de técnica que eu vi em algumas emendas lá. Perfeitamente. Fica concedido o pedido de vista ao deputado Péreclis, ao deputado todos querem vista? Perfeitamente. Nós concedemos, então, de maneira coletiva o pedido de vista a todos os deputados, lembrando que amanhã nós teremos uma nova sessão e aí sim examinaremos o projeto, o parecer do relator novamente ou os votos em separado que porventura possam surgir. passamos, então, ao item 2 da pauta, cujo relator é o deputado Pedro Lupion. São cinco emendas de plenária ao projeto 394 que dá nova redação aos dispositivos que especifica a lei de promoção de praças da Polícia Militar do Paraná. a vossa excelência deputado tem a palavra. Senhor presidente, senhora deputada, senhoras deputados, eu peço a atenção dos senhores parlamentares e a paciência, principalmente, por isso que está tratado um tema extremamente complexo, a lei de promoção de praças da Polícia Militar, e passo a ler o teor do meu voto e, principalmente, as emendas. Senhor presidente, a emenda modificativa número 1 de autoria do deputado Márcio Pacheco pretende alterar o teor das alíneas E do artigo 44, parágrafo 8º e 11 da lei estadual 5.940 de 1968, dizendo que pretende alterar a promoção dos praças que possuem o curso respectivo que dêem direito a acesso respeitáveis às exceções previstas na lei e requisitos de matrícula, questões como, principalmente, não estar cumprindo pena criminal ou ter contra si qualquer tipo de prisão provisória em razão de crimes dolosos que, em geral, atendem contra os valores éticos e morais da corporação ou que afetem a honra militar, o pundo honor militar e o decoro da classe, competindo exclusivamente à comissão de promoção de praças proceder à avaliação no caso concreto, manifestando-se mediante decisão fundamentada e recorrível sobre a incidência ou não das referidas restrições. Esse é o texto da legislação hoje, presidente. O que o deputado Marcos Pacheco pretende é alterar a legislação permitindo que aqueles que respondam a processos criminais possam participar também do quadro de acesso para promoções. Apesar de entender que, meritoriamente, a emenda poderia ser benéfica aos praças e, principalmente, à tempestividade, a matéria é restrita ao Poder Executivo, vez que obriga a alterar requisitos de organização interna da Polícia Militar, que está subordinada exclusivamente ao chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 66, inciso 3º da Constituição do Estado do Paraná. E, portanto, a emenda acima mencionada encontra óbvice no seu prosseguimento e deve ser rejeitada. A emenda nº 2, também de autoria do deputado Marcos Pacheco, adiciona o parágrafo 16º ao artigo 44 da Lei Estadual, determinando o comando da Polícia Militar a publicação até o dia 31 de dezembro de cada ano da relação de todas as vagas disponíveis e os níveis de hierarquia da instituição. Acato a emenda apresentada, vez que foram devidamente observadas as formalidades regimentais e legais, considerando o teor do artigo 137, parágrafo 3º do regimento interno dessa Casa. No mesmo sentido, a matéria oral ventilada é constitucional, não havendo qualquer conflito de legalidade ou com qualquer dispositivo constante no PL. Porém, Sr. Presidente, Srs. Deputados, com o intuito de aprimorar a redação e na busca de uma efetiva aplicação do dispositivo, apresento sub-emenda aditiva, que ficaria nos seguintes termos, parágrafo 17º, nos concursos ao curso de formação de cabos e ao curso de formação de sargentos, entre a data da publicação do edital e a realização do exame intelectual, deverá ser respeitado o prazo mínimo de 60 dias. A realidade é que não altera o texto da emenda do deputado Márcio Pacheco apenas uma questão de forma para que ela tenha aplicabilidade. Então, acato a emenda número 2, na forma da sub-emenda. A emenda número 3, também aditiva, do deputado Márcio Pacheco, em síntese, possui o objetivo de incluir o parágrafo 17º, artigo 44, observado o número de vagas existentes conforme estabelecido no parágrafo anterior, o comando geral disponibilizará as promoções necessárias para o preenchimento de todas as vagas no termo dessa lei. Considerando que o objetivo do autor é o preenchimento de todas as vagas então ofertadas, possibilitando assim até uma maior segurança jurídica ao membro da corporação que pretende realizar o curso em comento com a finalidade de promoção, entende-se que o objetivo da emenda é válido e não afronta a legislação constitucional. Da mesma forma, acolho a emenda aditiva número 3 na forma de sub-emenda ora apresentada. A emenda número 4 que é modificativa de autoria do deputado Felipe Franciscini e também a emenda número 5 de autoria do deputado Mauro Moraes visam estabelecer critérios quanto ao prazo e ao tempo de serviço para possibilitar o acesso ao quadro de promoção no caso de soldados a cabo e no caso de cabos a sargentos. Falam em uma emenda 10 anos e 15 anos em outra emenda falam 7 anos e 12 anos e em um consenso buscado entre esses parlamentares e esse relator apresento uma sub-emenda aditiva limitando o prazo a 10 anos no caso de soldados a cabos e de 20 anos a cabos a sargentos que seria o entendimento entre as emendas apresentadas para que busquemos principalmente a celeridade e ressalto presidente o intuito desse projeto de autoria do poder executivo e obviamente da polícia militar do estado é possibilitar que os mais antigos da corporação aqueles que tem mais de 20 anos de serviço que estão há muito tempo que nós conhecemos no meio como jurunas que são os mais antigos tenham a possibilidade de promoção e possam ter a sua carreira o seu incentivo a continuação na carreira militar porque hoje infelizmente soldados atingem 15, 20 anos de corporação sem qualquer possibilidade de promoção e acabam obviamente atingindo o tempo indo para casa coisa que nós não podemos permitir que aconteça mais no estado até por uma questão de efetivo então eu peço a aprovação das emendas destacadas na forma da subemenda e o parecer favorável obviamente obrigado presidente peço ouvir senhor presidente está concedido o pedido de vista ao deputado Péricles de Melo o item terceiro da pauta senhor presidente só peço peço vista também do relator está concedido vista também ao deputado franciscini o item terceiro da pauta o autor do deputado Pedro Lupion o relator deputado escanavaca que tem a palavra senhor presidente senhoras e senhores deputados projeto de lei 498 de 2015 autor deputado Pedro Lupion revoga o inciso quinto do artigo sexto e o artigo oitavo da lei estadual 17.826 de 13 de dezembro de 2013 senhor presidente o deputado Pedro Lupion apresentou a revogação desse inciso em função do que está acontecendo no nosso estado infelizmente algumas associações de produtores rurais que em função desta lei foi descaracterizado como de utilidade pública infelizmente não está podendo assinar convênios com o estado do Paraná por isso que o deputado Pedro que foi um dos relatores dessa comissão que fez essa análise na legislatura passada está apresentando então revogando esse inciso quinto e o artigo oitavo da lei 17.826 por isso o nosso parecer é favorável senhor presidente presidente como autor continua em discussão com a palavra presidente apenas explicando deputados carnavaca dá parecer favorável a quem agradeço apenas explicando aos senhores parlamentares mesmo dessa comissão que esse é o assunto que tratamos há duas sessões atrás quando o deputado Romanelli apresentou um pedido de utilidade pública a uma entidade de produtores o que ocorreu quando foi criada na legislatura passada aquela comissão para analisar as entidades de utilidade pública no estado criou-se uma lei muito mais restritiva e no caso das associações de produtores especificamente ligados obviamente à produção rural existe um convênio com o Banco Mundial que é um programa chamado pró-rural e aí não estamos falando em dinheiro do governo do estado estamos falando em fundo direto do Banco Mundial às associações e a exigência básica do Banco Mundial para a liberação desses recursos é justamente a utilidade pública e é por isso a nossa urgência na aprovação desse projeto inclusive falo olhando ao deputado Pericles que sei da sua intenção do pedido de vistas mas que a gente tivesse principalmente uma celeridade nesse projeto para que esse dinheiro do pró-rural nós já estamos no mês de setembro final de setembro e esse dinheiro será perdido esse ano e as associações serão prejudicadas então apenas estamos corrigindo uma injustiça que reconheço que cometemos naquela comissão passada obrigado presidente continua em discussão senhor presidente qual palavra o deputado Pericles eu tenho perfeitamente a preocupação do deputado Lumpion é minha também peço vistas mas retornarei com muita rapidez ao projeto para que seja possa ser votado está concedido o pedido de vista até porque está em regime de urgência deputado Pericles então teoricamente eu tenho que voltar amanhã amanhã o deputado Pericles devolve tudo o item 4 quarto da pauta o projeto uma emenda da comissão de defesa do consumidor projeto de autoria do aí eu perdão emenda de autoria do deputado Requião Filho que recebeu parecer favorável do deputado Praxic e foi concedido vista ao deputado Guto Silva quem eu concedo a palavra presidente eu voto com o relator não há voto vota com o relator agradeço continua portanto em discussão encerrada a discussão os deputados que aprovam o parecer favorável do relator Praxic permaneça como se encontram está aprovado o item quinto da pauta é uma emenda da comissão de indústria e comércio ao projeto de lei 161 de autoria do deputado missionário Arruda o relator é o deputado franciscine que tem a palavra deputado eu peço adiamento senhor presidente está concedido o pedido de adiamento ao deputado franciscine que continua com a palavra para o item 6 da pauta um projeto de lei 69 de autoria do deputado Rasca Rodrigues e Márcio Nunes que dá nova redação aos parágrafos primeiro e segundo do artigo 20 da lei 16 037 de janeiro de 2009 senhor presidente senhores deputados presente projeto de lei de autoria do deputado Rasca Rodrigues ele visa realmente submeter ao exame dessa comissão uma alteração que dá uma nova redação parágrafo primeiro e segundo do artigo 20 da lei 16.037 que é uma lei que se relaciona com questões ambientais da ilha do mel que foi editado no ano 2009 salvo engano e na análise que eu fiz dentro da ótica da constitucionalidade eu não encontrei nenhum óbice visto que a competência da união dos estados e do distrito federal legislar concorrentemente sobre florestas caça pesca fauna conservação da natureza e muitos outros então nesse quesito não encontrei óbice também há um houve uma baixa diligência secretaria de meio ambiente a qual disse que o projeto realmente ele tem pertinência temática só que deveria ser aguardado um aprofundamento de uma discussão que haveria no mês que vem segundo diz aqui o relatório do secretário Ricardo Suavinski para que seria recomendável que a gente esperasse aprovação para essa discussão no entanto a prerrogativa do parlamentar é legítima não existe nenhum ponto de constitucionalidade que seja realmente atacado nesse projeto e só porque haverá uma discussão não quer dizer que a discussão possa surgir um outro projeto que modifique tudo inclusive o projeto do deputado Rasca então o meu relatório é pela aprovação perfeitamente continua em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se eu queria pedir vista senhor presidente está concedido o pedido de vista ao deputado Romanelli senhor presidente eu não sei se é oportuno ou não mas em função do pedido de vista do deputado Romanelli eu gostaria da oportunidade do autor do projeto que defendesse o projeto eu vou atender o pedido de vossa silência até porque eu isso é uma questão pessoal minha eu por mim acabava com o IAPE e com o meio ambiente mas vossa silência tem a palavra aliás estou para entrar com um projeto para o Mauro Ricardo por questão de economicidade que extingua o IAPE que acho que a secretaria do meio ambiente pode perfeitamente supri-la vossa silência que foi presidente das duas secretarias pode até falar a esse respeito com todo respeito estamos em fase de economia vamos extinguir essa turma e mandar para casa com todo respeito você tem a palavra deputado com todo respeito vossa silência eu discordo veementemente dessa posição o que o órgão precisa e que eu não consegui fazer foi colocar gente porque eu sou do último concurso então a idade média hoje é 53 anos e as dificuldades são imensas porque nós temos de toda sorte as situações pessoais de cada um em relação a ter essa idade como média e dificulta bastante a atividade já que é uma dificuldade executora que depende de deslocamento depende de viagem depende de uma série de coisas mas o ideal é que nós fortalecessemos porque o IAPE com as suas restrições que às vezes aparecem absurdas ainda pensa bastante no futuro dos seus netos não, a Secretaria do Meio Ambiente supri isso pode ter certeza mas você é uma questão de opinião pessoal você tem a palavra deputado bom, exatamente durante o governo Requião eu fui junto com 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 o ex-deputado Adur quem escreveu a legislação atual da Ilha do Mel isso foi em 2009 e na época nós tínhamos já a intenção de colocar alvenaria no primeiro andar com laje e não conseguimos convencer o governador o governador autorizou aqui no Minas nós deixássemos então um metro de alvenaria porque a alvenaria é uma construção que dura muito mais tempo e o que nós estávamos vendo na Ilha do Mel é que as construções em madeira duravam pouco tempo e tinha que ficar renovando e ficando lixo dentro da ilha e hoje até com o aquecimento com a chegada da luz elétrica na ilha então hoje a ilha precisa não se tratando de expansão mas de conforto para quem vai para a ilha por exemplo o ar condicionado numa estrutura de madeira ninguém consegue dormir por quê? porque não tem como fazer esse suporte do ar condicionado numa parede de madeira então a alvenaria com a loja vai dar esse conforto vai ajudar muito as construções de ser mais sustentáveis que são hoje porque o custo é elevado e como essa de 4 ou 5 anos o mofo o cupim as pessoas acabam não tendo recurso para fazer essa renovação dessa residência e acabam tendo residências lá que em vez de embelezar a ilha está dificultando bastante esta paisagem da ilha do melo então a finalidade é essa diferente do que se pensava o governo anterior que a minha posição sempre foi diferente a minha posição sempre foi na mesma posição do ADUR em relação a essa iniciativa então é por isso que eu apresentei esse projeto o que a secretaria pede é que eles estão discutindo e vão colocar isso no próximo na proposta só que essa proposta já faz 6 meses e ela não vem então o vossa excedência está concordando porque que eu quero a extinção do IAP não, mas aí já é da secretaria o próprio secretário falou, olha a proposta é boa o Eros inclusive deu parecer em relação a isso então é uma proposta que vem que não é contrária até a posição do governo pelo contrário o Ricardo Sobins que me disse olha somos favoráveis em relação a isso então é uma proposta minha e do deputado Marcio Nunes perfeitamente a proposta é válida fica a solicitação de vista quem solicitou vista o deputado Romanelli o leito do governo e é bom lembrar deputado Rasca que vossa excelência talvez não saiba deputado Rasca talvez vossa excelência não saiba mesmo que nós decidamos aqui esse projeto deputado Francisquine hoje essa proposta deverá passar através de um decreto recentemente indicado editado pelo próprio IAP essa decisão deverá passar pelo colite que é composto por 35 membros qualquer decisão relacionada a qualquer órgão do litoral tem que ser aprovada pelo colite por um conselho do litoral de 35 membros que podem ter certeza jamais se reunirá por essa razão é que eu fiz esse comentário e acho que esse projeto será que é um projeto altamente que beneficia a ilha será prejudicado em virtude desse decreto do superintendente do IAP mas está concedido o pedido de vista a vossa excelência senhor presidente só aproveitando aqui o autor do projeto como ele está na origem dessa dessa lei a minha dúvida é sobre a questão da legalidade da constitucionalidade não estou tratando aqui o mérito do projeto especificamente obviamente eu pergunto essa lei ela foi originária de um parlamentar ou essa lei veio do poder executivo em 2008 poder executivo do poder executivo claro obrigado o item número 7 da pauta projeto de lei 273 da autoria do deputado Nereu Moura o redator do deputado Rui Bascarli que tem a palavra eu vou relatar deputada Cláudia vai relatar pois não senhor presidente senhores deputados o projeto de lei da autoria deputado Nereu Moura de número 273 de 2015 visa instituir o cadastro de veículo veículo aéreo não tripulado os drones no âmbito do estado do Paraná foi análise do deputado me deixou aqui a incumbência de apenas relatar mas vejo aqui que a fundamentação ela está bem clara de que não é competência nossa do legislativo aliás é da União e da ANAC portanto infelizmente o objetivo é interessante mas a vista de iniciativa para ser contrário e inconstitucionalidade para encaminhar senhor presidente deputado Romanelli senhor presidente eu quero encaminhar contrariamente eu entendo que o projeto ele é constitucional é eu acho que nós não podemos apertar simultaneamente os nossos botõezinhos aqui o projeto senhor presidente eu entendo assim deputada Cláudia ela invoca uma uma legislação que trata obviamente de tráfico aéreo e vigilância ora não há tráfico aéreo não é não é a ANAC que vai regular por exemplo como tem acontecido muitas vezes nesse próprio ambiente que nós estamos não é incomum hoje no próprio plenário da Assembleia Legislativa no Palácio Iguaçu e outros lugares que eu tenho comparecido como todos que estão aqui de repente entram desses desses drones aqui para fazer filmagem com uma camerazinha GoPro não é e cai entre nós aqui no próprio plenário da Assembleia já tivemos esse objeto voador não tripulado o fato é que é competência comum legislar sobre essa matéria não tenho dúvida o projeto de lei do deputado Nereu Moura é um deputado um projeto de lei que tem sobre o aspecto da Constituição da Legada absoluta possibilidade de tramitar nessa casa senhor presidente inclusive para debater de contínio eu entendo que isso não é competência privativa da ANAC legislar sobre isso porque nós vamos estar falando sobre eventos que são realizados no Paraná nós temos condições de legislar sobre essa matéria é um tema de relevante interesse público eu entendo que o projeto é constitucional e pode e deve tramitar pela casa só relembrando senhor presidente que o parecer é do deputado Ribas Carli eu não fiz análise uma análise profunda eu sugiro que o deputado peça vistas para que possa perfeitamente nós sabemos que o vosso exerente está pedindo relatando mas vossa exerência já deu o seu o seu podemos colocar em votação não eu posso fazer um voto contrário se me permite eu vou pedir vista e fazer um voto contrário é isso obrigado vossa exerência está concedido o pedido de vista senhor presidente deputado Fernando tem a palavra senhor presidente eu acho que a relatora Cláudia tem razão isso é normatizado pela ANAC sim até porque em função de pesos que tem que ter alguns drones tem que ter até prefixo como tem as aeronaves o que se a Assembleia não quiser que venha aqui é uma proibição da Assembleia é uma proibição do Palácio ou da sua casa deputado Romanelli eu acho que querer regulamentar proibir uma coisa que já é competência federal eu acho que a gente está entrando no mérito que não é nosso a ANAC tem sim uma regulamentação é recente inclusive em função do que tem acontecido no país que de repente no peso do drone tem que ter inclusive prefixo para que saber quem é o operador em como operar em que situação operar eu acho que eu concordo com o relator Bernardo Carli de que realmente não é competência nossa está entrando nessa área de qualquer maneira está concedido vista ao deputado Romanelli o item oitavo da pauta projeto de lei 188 de autoria do deputado Rasca Rodrigues o relator é o deputado Pedro Lupion que tem a palavra senhor presidente senhores deputados projeto do deputado Rasca projeto 188 de 2015 disciplina o plantio de eucalipto no estado do Paraná vamos lá senhor presidente visto a iniciativa flagrante uma vez que a lei estadual 10.066 de 1992 estabelece que dentre as competências do Instituto Ambiental do Paraná está a de propor executar e acompanhar as políticas de meio ambiente do estado a iniciativa da legislação em relação a políticas a iniciativa de legislação em relação a políticas públicas e planejamento ambiental do estado é de competência do poder executivo por intermédio da secretaria de meio ambiente o IAP já desenvolve toda a política ambiental do estado conforme suas competências e áreas de atuação em conjunto com a secretaria de estado do meio ambiente de acordo com os critérios já estabelecidos na legislação ambiental estadual e federal nesse contexto é importante observar que a pretensa legislação objetiva modificar por intermédio dos artigos 4º e 5º a própria estrutura da secretaria de meio ambiente seus órgãos vinculados bem como alterando suas atribuições que é vedado pela constituição estadual considerando que o artigo 66 reserva tal competência de caráter exclusivo do poder executivo uma vez aprovada a matéria representaria uma ingerência do poder legislativo no poder executivo considerando que é inconstitucional a lei proveniente interiniciativa parlamentar que dispõe sobre atribuições de órgãos da administração pública da mesma sorte incontestável visto a iniciativa em ingerência do poder legislativo do poder executivo abala diretamente o princípio constitucional previsto no artigo 2º da constituição federal e a teoria de separação dos poderes além de ferir o princípio da separação dos poderes consequentemente tornando o projeto de lei constitucional por vista de iniciativa existe violação a outros dispositivos que dispõem acerca da divisão das competências entre os poderes além disso senhor presidente o projeto de análise fere a norma de iniciativa haja visto que a matéria em apreço conforme anteriormente exposto é de competência da secretaria estadual do ambiente considerando ainda o vício na legalidade do presente projeto que se refere faz uma remissão a legislação revogada anteriormente que se denota na linha C do inciso primeiro do artigo terceiro do presente projeto de lei que trata do déficit de áreas florestais correspondentes a reservas legais das propriedades rurais assim entendidas as áreas de 20% de cada propriedade conforme estabelecido na lei 4.771 de 1965 lei essa revogada no ano de 2012 sendo substituída pela lei 12.651 de 2012 não foram trazidos a proposição documentos que aferissem a possibilidade de enquadramento do projeto em previsão orçamentária para a implantação da situação pretendida tão somente cláusula genérica no artigo 9º da proposição portanto senhor presidente meu voto é pela não aprovação do presente projeto não havendo estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor nos dois anos subsequentes declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual leis de diretrizes orçamentárias e além disso tudo anteriormente exposto em relação ao vício de iniciativa vício de legalidade e ausência de impacto financeiro senhor presidente na verdade estamos discutindo o projeto oitavo do autor Rasca Rodrigues disciplina eu não tenho um projeto aqui pela síntese eu discordo algumas questões colocadas voltado do Lupion eu vou analisar com mais profundidade e peço vista a esse projeto está concedido o pedido de vista a vossa excelência o item nono da pauta o projeto de lei 335 de autoria o deputado Paulic Maria Vitória o relator o deputado Romanelli que tem a palavra senhor presidente o presidente do projeto ele visa instituir um mecanismo de inibição da violência contra a mulher no estado do Paraná através da aplicação de multa ao agressor em caso de utilização de serviço público o projeto na verdade tem alguns aspectos que a princípio parecem inconstitucionais aspectos inconstitucionais mas por outro lado o seguinte o Paraná reconhecidamente está batendo recordes cada vez mais em número de casos de violência contra a mulher então nesse aspecto senhor presidente eu penso estudar melhor esse projeto para ver uma forma de poder eventualmente fazer uma emenda ou um substitutivo que pudesse de fato ter um instrumento também adequado a isso a mim parece essa casa inclusive tem que ousar nessa questão que envolve a inibição de atos contra a violência em relação a mulher nós somos o terceiro estado do país com casos enfim é uma situação que ao invés de melhorar tem piorado então o fato é que nós temos que tentar de fato no parlamento aqui ver o que é possível ser feito então eu vou pedir adiamento no sentido de tentar construir aqui uma solução para poder salvar esse projeto senhor presidente é isso está concedido o pedido de adiamento a vossa excelência o item décimo da pauta projeto de lei 455 de autoria do deputado Vilmar Reichenbach deputado Pedro Lupion peça de adiamento peça de adiamento o item 11 da pauta projeto de lei 453 de autoria do deputado Pauli que recebeu o parecer favorável do deputado Péreclis de Mello e foi concedido vista ao deputado franciscine do voto em separado do deputado Pedro Lupion que foi um voto contrário ao parecer do relator não possui o voto separado foi concedido vista também aos deputados a essa anterior perfeitamente então colocamos em votação o parecer do deputado do deputado Péreclis de Mello que cujo parecer é favorável vossa excelência só queria sintetizar minha argumentação na sessão anterior nós recebemos várias solicitações de sindicatos de agricultores da região do Paraná que tem um alto índice a presença muito forte foi com são sindicatos São João Triunfo São Mateus Palmeira senhor presidente é porque estava ligado ali eles estão conflitando os microfones eu sei não tem culpa mas toda vez que ele liga liga ali também é um fantasma aqui alô vossa excelência tem a palavra deputado liguei agora é o fantasma do Helio Bicudo então senhor presidente como já há uma visita sistemática na relação contratual entre as fumageiras e o fumicultor de técnicos das grandes empresas como a Sousa Cruz os sindicatos alegam que não haveria nenhum problema técnico em que fosse feita a classificação com a presença do fumicultor porque os fumicultores sentem prejudicados na classificação do fumo que é uma classificação comandada pelas grandes empresas já que tem um domínio porque é uma relação contratual a relação de negócio entre um pequeno número de grandes empresas e um número muito grande de pequenos agricultores essa é uma bandeira histórica da fumicultura já aconteceram outros deputados já apresentaram essa legislação aqui infelizmente não foi aprovada ainda e essa é a síntese do meu voto favorável a esse projeto obrigado perfeitamente o voto favorável do deputado Pére Crisimelo que recebeu o parecer contrário ao deputado Pedro Lupion nós vamos colocar em votação portanto o parecer do deputado Pére Crisimelo os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram os deputados que forem contrários que se manifestem está portanto aprovado o parecer não vossas excelências não estão votando eu estou colocando em votação o parecer do relator o parecer do relator os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os deputados contrariamente portanto está rejeitado o parecer do relator gostaria que a ata constasse o nome dos deputados votaram favoravelmente deputado Gilson deputado Pére se alguém mais vota a favor por gentileza poderiam repetir a votação para que nós pudéssemos anotar apenas o deputado Gilson foi favorável ao parecer favorável do relator o item décimo segundo o relator é vossa excelência deputado Pérecles de Mello ao projeto 542 do deputado Paulo Luiz senhor presidente pela ordem pela ordem deputado Tiago Amaral não não necessariamente se o senhor for rejeitado tem que ser redistribuído novamente para o novo relator portanto tem que ser colocado em votação o parecer do deputado Pedro Lupion também não 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 deputado não 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 é esse procedimento que a gente tem adotado nessa condição sim ele fez um voto separado não se ele fez com um voto separado nós votamos nós rejeitamos o parecer do relator mas ele fez com um voto separado mas nós temos que colocar em discussão em votação não nós não colocamos o voto não há necessidade de se colocar o voto em separado em votação claro vossa excelência tem a palavra deputado senhor presidente o projeto em pauta com a palavra o deputado Péricles de Mello Paulo Litro eu pensei bastante sobre esse projeto pedi tempo inclusive eu acho que é um bom projeto ele pretende a notificação pela rede de saúde aos órgãos de segurança pública do atendimento e pessoa ferida então para ser uma regra alguém chegou esfaqueado atirado no posto de saúde imediatamente o agente de saúde que atendeu o funcionário faz a comunicação na ordem de segurança e o parecer é favorável porque entendo que esse projeto é importante em discussão em votação para encaminhar para encaminhar quem quer encaminhar eu excelência deputado Romanelli senhor presidente eu tenho um parecer aqui que aliás foi emitido pela Secretaria de Estado da Saúde e o parecer inclusive é sobre a questão da constitucionalidade e trata obviamente de um dos mais sagrados direitos do cidadão que aqui foi consolidado que é o direito à intimidade e aquele que nos preserva do conhecimento alívio e obviamente reservamos a própria vivência inviolável por força do preceito da Constituição Federal artigo 5º inciso 10º e diante desse exposto o parecer é desfavorável dada a incompatibilidade dos princípios constitucionais entre a pretensão legislativa e a realidade fática vivida no estabelecimento de saúde do Estado do Paraná é só a palavra seu presidente o parecer da Secretaria do Estado da Saúde vai ser fundamento a questão técnica do projeto mas o que importa mesmo é a questão constitucional vossa excelência tem a palavra deputado nesse caso a lei Maria da Penha seria plenamente constitucional segundo a visão do deputado Romanelli e é uma conquista da defesa do direito da mulher a sociedade brasileira e veja bem eu inclusive defendo ciclo de restauração eu não tenho uma visão maniqueísta da relação da mulher eu acho que é uma x uma relação não é uma coisa do homem sobre a mulher é uma relação múltipla que implica uma relação do homem em relação a mulher da mulher em relação ao homem mas a lei da Maria da Penha pela intimidade que há nesse caso específico entende que qualquer pessoa que saiba de uma agressão que presencie uma agressão pode denunciar não precisa ser a vítima então eu discordo totalmente que seja inconstitucional esse projeto alguém chega com um tiro no posto de saúde o agente vai avisar simplesmente a Secretaria de Segurança não há punição nenhuma pessoa nem a intimidade o máximo pode acontecer que o agente de segurança possa fazer uma visita com o clame solicita a pessoa aí dar esclarecimento se quiser então eu acho que isso é uma coisa que a grande questão do Brasil hoje é a questão da violência das mais diversas formas por isso que após refletir com profundidade discutir eu dei o parecer favorável a esse projeto do deputado Lito continua em discussão o projeto de autoria do deputado Paulo Lito e o parecer do deputado Pérecles de Mello encerrada a discussão os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permanecem como se encontram os que forem contrários que se manifestem está aprovado o parecer do relator deputado Alexandre Cury relata o item décimo terceiro projeto de lei 538 de autoria do deputado Alexandre Guimarães senhor presidente senhores deputados projeto de lei 538 barra 2015 autor deputado Alexandre Guimarães tem por objetivo instituir o banco do remédio do estado do Paraná e da outras providências o projeto para obtenção de parecer técnico senhor presidente foi encaminhado a secretaria de saúde em diligência com retorno com parecer desfavorável o projeto tem visto iniciativa por isso nós opinamos pela não aprovação em virtude da sua ilegalidade e inconstitucionalidade em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram está aprovado rejeitado portanto o projeto o deputado Tiago Amaral tem a palavra para o projeto de lei 379 de autoria do deputado professor Lemos o projeto de lei do deputado professor Lemos objetivo estabelecer o percentual mínimo de 25% dos gastos com publicidade no estado do Paraná com programas de educação para a saúde o projeto ele visa na verdade a limitar ou a impor ao poder executivo um gasto direcionado a um programa de governo obviamente que como um programa de governo porque nós não estamos falando aqui de limitações constitucionais porque se assim fosse deveria ser feito através de emenda constitucional e não por um projeto de lei infralegal então nós estamos falando de um programa e programa a iniciativa deles obviamente é de competência do poder executivo apenas ao poder executivo é possível administrar o próprio estado e as suas receitas ainda que não entendêssemos dessa forma ao dispor sobre sobre esse dispositivo esse projeto ele acabaria por adentrar numa esfera de subjetividade ou de interesse do próprio poder executivo já que limitaria a capacidade de determinar a sua aplicação de recursos assumindo para si o poder de administrar o estado e para finalizar encontra ainda vício já que quando nós queremos efetivamente enquanto parlamentares apresentar inserções ao orçamento do estado só é possível fazê-lo quando efetivamente dá discussão aqui na casa da LOA que é a lei orçamentária anual ou o PPA quando da LOA necessariamente ainda deveríamos nos restringir a programas e projetos que estivessem previstos no PPA que seria o plano plurianual não é o caso e não é a forma utilizada portanto é fora do momento e fora da forma que apenas poderia ser aceita que seria a Constituição portanto nosso parecer não tem como ser outro se não pela inconstitucionalidade por trazer de fato a imposição de gastos ao estado em programas que não é de interesse dele pelo menos propriamente dito continua em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram está aprovado nada mais havendo outra tarde encerramos a presente sessão marcando outra para amanhã a hora regimental levanta-se a sessão e aí elas a